E aí, no ano de 1969, 70, por aí, ele pega fogo. Pegou fogo. Pega fogo. O Paulo Penteu resolveu terminar o Ayrão, né? Era pra inaugurar em 70, só que queimou em 69, né? E daí entrou o Emílio Gomes, o outro governador, que refez e estreou em 74.